Meu nome é Claudinei Freitas e no vídeo de hoje mostrar um pouco aqui do que a gente faz com essas madeiras mistas, madeiras mole que servem para caixaria, mas hoje encerrando aqui caibro a pedido de cliente da nossa madeira aqui, que são as madeiras que saem no manejo, tipo vermelhinho, farinha seca, copaíba, angelinho amargoso, angelinho saia, amarelinho, morcegueira, então vai tudo misturado porque é uma madeira leve né, muito porosa e aí o cliente pediu para serrar em caibro que fica até é bom, caibro de 4,5 por 5, então nós estamos encerrando essas madeiras mistas, antigamente vendia bastante para o sul e sudeste, mas como é uma madeira de valor agregado menor, então o mercado interno, estado de Mato Grosso consome essa madeira, tem valor agregado baixo, baixíssimo e como é aprovado no manejo, tem abundância, nós tiramos para fazer caixaria e também esses vigamentos para suporte de andame, então aqui tem o vermelhinho, que é a hieronima, farinha seca, imenolóbio, excesso duque, pitecelóbio, pidecerale, nós temos a morcegueira que é a tratiníquia, a vataireia que é o angelinho margoso no meio também, a parque, a pêndula, que é o angelinho saia, a clarícia racemosa, que é o amarelinho, enfim, fazemos uma mistura porque são poucas madeiras de cada espécie, aí a única forma de negociar é essa, você fazia a famosa madeira mista, por que madeira mista? Porque tem várias espécies espécies misturadas, aí a gente intitula como madeira mista, aqui nós temos farinha seca uma, vermelhinho duas, copaíba três, morcegueira quatro, angelinho margoso cinco, angelinho saia seis, amarelinho sete, nós temos sete espécies aqui misturadas, pode ver que a tonalidade de cores são diferentes, antigamente eu até passava essa história para outros empresários que gostavam de serrar, lá, mas ultimamente eu mesmo estou serrando essa madeira mista para o mercado interno, tudo feito em cabros, usado muito e andames nas construções civis, é tipo uma madeira de descarte, não dá para usar muito, por isso que é uma madeira barata, densidade muito baixa, densidade realmente, essa madeira aqui, depois de seca pesa 400 quilos por metro pouco, muito leve mesmo, serve aí para andames. Fazendo um vídeo aí também para mostrar que nós temos essas madeiras mistas no estado de Mato Grosso, estaria o Matora cerrando, hoje é dia 11 de janeiro de 2022, Má de Freitas, iniciando o ano aí, construção civil no estado de Mato Grosso, em razão do crescimento muito forte, então nós temos destinação a essas madeiras de valor agregado baixo. Se inscreva no canal, dá o seu like, comente. Obrigado.